Se você tem artrose no quadril ou no joelho, é provável que você já tenha se perguntado será que eu posso caminhar? Isso vai piorar a minha articulação? Essas são dúvidas comuns entre os pacientes que sofrem de artrose e eu tô aqui pra poder te ajudar a esclarecer. Meu nome é Murilo Almeida e junto com você vou ajudar a acabar com a dor no seu quadril. Hoje eu vou explicar como que a caminhada pode ser uma grande aliada pra quem tem artrose. Eu vou dar dicas pra poder caminhar com segurança e aproveitar os benefícios dessa atividade. Fica comigo até o final desse vídeo pra descobrir tudo sobre esse tema. E eu já te falo que se você quer saber como caminhar com segurança e melhorar sua mobilidade, continua comigo aqui. A caminhada é uma das atividades mais naturais pro nosso corpo e faz parte da nossa evolução. Nós fomos feitos pra nos movimentar e mesmo com a artrose é fundamental se manter ativo. A inatividade pode agravar a rigidez e a dor nas articulações enquanto o movimento ajuda a fortalecer sua musculatura e manter a mobilidade. E você sabia que pelo menos 10 a 20 minutos de caminhada por dia pode melhorar muito a sua saúde cardíaca, sua função pulmonar e até mesmo seu humor. Que tal tentar uma caminhada hoje e você ver os benefícios que isso pode causar na sua vida? A caminhada pode trazer benefícios surpreendentes mesmo pra quem tem artrose. Ela ajuda a lubrificar as articulações, ela ajuda a também aumentar a quantidade de líquido sinovial que é o lubrificante natural que é produzido dentro da articulação, diminuindo o atrito entre os dois ossos. E além disso, caminhar fortalece a musculatura ao redor das articulações, ajudando a diminuir a sobrecarga e principalmente aliviar a dor no quadril e no joelho. Estudos mais recentes mostram que 72% das pessoas com artrose enfrentam muita dificuldade pra caminhar por mais de 15 minutos. No entanto, evitar esse movimento pode piorar muito a sua dor e reduzir sua qualidade de vida. Então, eu te convido pra gente poder quebrar esse ciclo de inatividade, de paradão. Você já deixou de fazer alguma atividade simples, como ir na padaria ou fazer uma atividade bem leve, como num supermercado, por causa da dor? Com a caminhada, você pode reconquistar essas pequenas vitórias do dia a dia. Vamos dar espaço juntos. Se você sentir dor na hora de caminhar, é essencial começar bem devagar. Comece com sessão curta, 5, 10 minutinhos, 2 a 3 vezes por semana. E vai aumentando gradualmente o tempo de caminhada. Escolhe um calçado confortável, um tênis que esteja bem firme no seu pé, que seja macio. Escolha um terreno plano, sem muita subida, sem degrau, sem descida. E se precisar no começo de algum tipo de suporte, como uma bengala, alguma coisa, também use. Pra poder ajudar na estabilidade. E antes de começar a caminhada, faz um aquecimento leve. Pode usar uma compressa morna na articulação, pra tentar diminuir um pouco da dor, uns 10 a 15 minutinhos. Pode gerar uma movimentação, dobrar o joelho, dobrar o quadril, pra dentro, pra fora. E isso vai fazer com que sua articulação fique preparada pra receber o exercício. Vai diminuir sua rigidez. E eu queria que você lembrasse que cada progresso conta. Se um dia você consegue andar muito, uma hora você vai pensar. Gente, eu comecei a andar pouquinho e hoje eu já consigo andar bastante. Então, lembre-se dos pequenos progressos, tá? E seria interessante se você fizesse uma coisa também. Se você começasse a registrar suas caminhadas num diário. Isso aqui pode dar um pouco de trabalho, mas eu acho que vai te ajudar bastante a você entender a sua progressão. Você pega um diário e anota, dia de hoje nós vamos andar 5 minutos, amanhã 10 minutos, no outro dia 15 minutos. E com isso você consegue notar a sua evolução e isso vai te animar bastante a continuar caminhando. Além de caminhar, fortalecer a musculatura em torno da articulação é fundamental. Os exercícios como bicicleta ergométrica, hidroginástica, pilates e musculação são ótimos, pois eles não sobrecarregam sua articulação. E um fisioterapeuta pode ser um grande aliado na hora da orientação dos exercícios específicos para quem tem artrose de quadril. Muitos profissionais de educação física também são capacitados para poder orientar o exercício nesse caso. E para quem não tem um acesso fácil a fisioterapia, a uma academia, tem exercícios simples e eficazes que podem ser feitos dentro de casa. Fortalecimento muscular é um excelente complemento para a caminhada, talvez até tão importante quanto a caminhada. Ele aumenta a estabilidade e diminui muito a piora da artrose. A pior opção para quem tem artrose é o sedentarismo, e isso não tem dúvida nenhuma. Caminhada, quando ela é feita com segurança e com um fortalecimento muscular adequado, pode ser uma poderosa aliada para reduzir sua dor e melhorar muito sua qualidade de vida. Se você gostou desse vídeo aqui e você acha que essas dicas podem influenciar outras pessoas, se inscreva no canal, dá o like no vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. Até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho